Quase 67 mil empregos com carteira assinada foram criados em outubro. A partir de agora, paciente diagnosticado com câncer na rede pública deve começar o tratamento em 60 dias. E veja também, campanha do desarmamento reajusta os valores e paga até 450 reais para quem entregar a arma de fogo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Quase 600 mil alunos devem participar no domingo do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Na Feira Nacional da Agricultura Familiar, as mulheres produtoras rurais ganham destaque. Elas são maioria no número de expositores no evento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No próximo domingo, cerca de 600 mil alunos que estão concluindo o curso superior devem fazer o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Domingo, o compromisso de quem está fazendo o curso superior vai ser fazer a prova do ENAD. Se de um lado uns reclamam, de outro há os que acham o exame importante. Quanto mais o tempo passa, mais a gente encontra cada vez mais faculdades qualificadas, colocando cada vez mais gente no mercado. Então é bom ter um controle, um pouco de controle de como está a qualidade de ensino das faculdades. Eu acho importante e bem válido. Como uma coisa nacional, a gente está vendo alguns números, às vezes uns números discrepantes de conhecimento entre alunos ou faculdades, a prova indica alguma coisa. Saber como está indo o desempenho dos alunos na faculdade e para preparar, acho que preparar para a vida futura, profissional e acadêmica. Quase 600 mil alunos devem participar do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. A prova tem 40 questões, 10 questões de conhecimento gerais e 30 questões da área específica. Esse ano vão ser avaliados os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Turismo e mais seis cursos superiores de Tecnologia. Criado em 2004, o exame é aplicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do MEC e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Em 2012, não haverá processo de amostragem. Todos os estudantes que concluírem graduação este ano nessas áreas estão obrigados a fazer a prova. É importante que ele entenda que isso é bom para o curso dele, isso vai, como o ministro disse, avaliar o curso dele. Portanto, se ele fizer uma prova dedicando-se e não tendo somente a presença que é obrigatória para que ele tenha a sua formatura, ele vai estar auxiliando a sua instituição, auxiliando o seu curso e, evidentemente, a ele próprio. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também destacou a importância do ENAD para melhorar a qualidade do ensino no país. Ele é muito importante porque o ENAD, ele avalia o curso, a instituição. Ele é um critério fundamental para o desempenho futuro da instituição. Por exemplo, se a instituição vai ter direito ou não ao Prouni ou ao FIES, depende do resultado do ENAD, é um dos indicadores relevantes. Até 1º de dezembro, quem quiser fazer testes rápidos gratuitos para HIV, sífilis e hepatites B e C, pode procurar um posto de saúde. É a campanha Fique Sabendo. Com apenas uma gota de sangue, é possível saber o resultado em 30 minutos. Os postos de saúde participantes da campanha Fique Sabendo estão prontos para atender todos que quiserem fazer o teste rápido. Foram enviados aos estados 380 mil kits rápidos de HIV, 180 mil de sífilis, 93 mil para hepatite B e outros 93 mil para hepatite C. Os testes têm 99% de eficácia. A gente acredita que todo paciente que tem uma vida sexual ativa, que tem contatos sexuais, já teve ou então mesmo que já tenha tido um contato sexual na vida, ou se exposto ao sangue, algum tipo de forma de transmissão do HIV, que ele faça durante o check-up completo que ele faz todo ano, que inclua também o exame de HIV, de hepatite B, C e de sífilis. Porque são doenças que podem ser silenciosas. E se você não fizer o diagnóstico precoce, isso passa e quando aparecerem os sintomas, já está em uma fase muito evoluída da doença. Além dos testes, a campanha também está focada na prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Hoje em dia, o preservativo tem que fazer parte do kit de higiene do ser humano, como uma escova de dente, um fio dental, cada um tem que sair com o seu preservativo no bolso. Então, é importante isso porque toda relação sexual que você tem, você não sabe do passado do seu parceiro. Às vezes é uma pessoa que você conhece, que você confia, mas nem a própria pessoa sabe da sua condição sorológica. Então, por isso que é extremamente importante o uso do preservativo. Mas não é apenas durante este período de campanha que os testes rápidos são aplicados. Os kits começaram a ser distribuídos em 2005 para serem utilizados especialmente em casos de emergência. Alguns dados chamam muito a atenção para nós. Primeiro, o aumento do diagnóstico precoce. Uma das grandes prioridades do Ministério da Saúde é fazer com que as pessoas comecem o tratamento sem ter as várias complicações da infecção pelo HIV AIDS. Então, nós saímos de 32% para 37% das pessoas que começam precocemente o tratamento pelo HIV no nosso país. Isso é muito bom para as pessoas, porque elas podem ter uma qualidade de vida melhor, reduzir os riscos de internação, reduzir o risco de morte, mas também é muito bom para interromper a transmissão. Porque quanto mais rápido a pessoa começa a se tratar, você reduz a presença do vírus no corpo da pessoa e com isso reduz o risco de transmissão. De janeiro a setembro deste ano, já foram entregues aos postos de saúde mais de 2 milhões de testes rápidos do HIV. A expectativa do Ministério da Saúde é de fechar o ano com quase 3 milhões de kits distribuídos. É, e a partir de agora, os pacientes diagnosticados com câncer no Sistema Único de Saúde devem começar o tratamento em no máximo 60 dias. A lei que impõe o prazo foi sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff e entra em vigor em 180 dias. Especialistas em Aquicultura e Pesca do Brasil e da Noruega participaram esta semana de um seminário para trocar experiências na área. O encontro terminou hoje e a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. É isso mesmo, os especialistas do Brasil e da Noruega, que já é parceira do país, aproveitaram esse encontro para definir novas ações para a produção sustentável de pescados. Eu converso agora com o Rodrigo Roubach, que é coordenador-geral de Aquicultura Marinha e participou do encontro. Boa noite, coordenador. Bom, que ações estão previstas? O que foi definido nesse encontro para aumentar a parceria entre Brasil e Noruega? Boa noite. Basicamente, esse encontro com o nosso parceiro da Noruega, já são ações que estão sendo desenvolvidas há algum tempo, e isso foi um resultado dessa parceria, para nós definirmos novas ações, futuras ações para 2013, 2014. A Noruega é um importante parceiro por conta da sua produção aquícola, a experiência que os mesmos têm na aquicultura, mais de 50 anos de experiência, então é importante para trazer essa experiência para o Brasil. Então, é um país que tem muito a contribuir com o Brasil, e qual o cronograma previsto daqui para frente? A partir desse encontro que nós fizemos com pesquisadores noruegueses, de algumas instituições, nós vamos agora direcionar as ações específicas de cooperação no qual os noruegueses virão ao Brasil para passar um tempo e conhecer nossas estruturas e sugerirem novos encaminhamentos ou novas maneiras de fazer o que nós temos desenvolvido. Assim como lá do brasileiro, nós do Ministério da Pesca e Cultura e os parceiros da Universidade e Instituto de Pesquisa também irão participar de treinamentos na Noruega. E o que está previsto, por exemplo, para melhorar? Que benefícios para o aquicultor familiar, por exemplo? Quais os benefícios dessa agricultura sustentável? Bem, nesse sentido, o Ministério, como ordenador das ações para a agricultura marinha e continental, no qual nós centralizamos o processo de exceção de águas da União, vamos ter mais condições, melhores condições, para aprimorarmos o processo dessa exceção dessas águas e com isso acelerar esse processo de exceção para botar os pequenos e médios produtores em condições de produzirem mais pescado para o Brasil. Isso traz benefícios também para o meio ambiente, né? Com certeza. A ideia justamente é termos um meio ambiente sustentável, fazer essas ações com sustentabilidade para termos condições de avançar na produção brasileira sem afetar o meio ambiente de maneira muito alta nesse caso. Obrigada pela entrevista ao vivo. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. E projetos para evitar o desperdício de recursos naturais nos locais de trabalho podem trazer economia para os cofres públicos e também para o meio ambiente. Por isso, ações como a gestão racional de resíduos e a reutilização de materiais receberam prêmios esta semana. Contratos mais curtos e contra-cheques em versão digital para os funcionários. Ao lado da impressora, cada vez menos utilizada, um cesto de reciclagem. Essas pequenas medidas resultaram em grandes números para a Caixa. Em 2011, o banco economizou 43 milhões de folhas de papel e, com isso, 8.500 árvores deixaram de ser derrubadas. Mais do que 5,4 bilhões de economia que foram registradas pelos projetos, nós temos o aculturamento, o que a gente pode dizer que é o DNA da empresa. Hoje, faz parte do DNA da empresa a preocupação com a luz elétrica, com o gasto de energia, com o gasto de água, com o gasto de papel, com o gasto de toner. Enfim, permeia a organização e essa preocupação com o uso sustentável, o uso racional dos resíduos. A experiência da Caixa foi um dos 12 projetos vencedores do quarto prêmio A3P, uma ação do programa Melhores Práticas da Agenda Ambiental na Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente. O programa foi criado para incentivar práticas sustentáveis na administração pública de municípios, estados e da União. A ideia é que as instituições adotem medidas como a coleta seletiva solidária e programas de economia de energia. O governo tem que dar o exemplo. A primeira coisa para convencer uma sociedade de que ela deve mudar hábitos e comportamento é o próprio governo mudar o seu. Então, eu acho que nós estamos promovendo o desenvolvimento sustentável por meio do exemplo. E a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, foi premiada na categoria gestão de resíduos pelo programa de reciclagem da empresa. O Brasil criou em outubro quase 67 mil empregos com carteira assinada. Um aumento de 0,17% em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Três setores apresentaram expansão do emprego em outubro. Comércio, serviços e indústria de transformação. No ano, o Caged acumula quase 1 milhão e 600 mil postos de trabalho. E a participação das regiões Norte e Nordeste no PIB nacional cresceu. Juntas, as duas regiões historicamente mais pobres do Brasil respondem por 19% da soma de todos os bens e serviços do país. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. De 2002 a 2010, a parcela da região Norte no PIB passou de 4,7% para 5,3% e a contribuição do Nordeste subiu de 13% para 13,5%. De acordo com o IBGE, a melhora do resultado da região Norte é reflexo do aumento dos preços internacionais do minério de ferro exportado pelo Pará, além do aquecimento da indústria do Amazonas e da agropecuária em Rondônia. Na região Nordeste, o Maranhão foi quem mais influenciou o resultado, por ter se tornado um grande produtor de soja. A participação do Centro-Oeste no PIB nacional também cresceu e está relacionada ao agronegócio e aos altos salários em Brasília. A fatia do Sul e Sudeste diminuiu, mas a pesquisa mostra que os estados do Sudeste ainda concentram mais da metade das riquezas do Brasil. Oito estados respondem por 77% das riquezas nacionais. Na próxima segunda-feira, o INSS inicia o pagamento da segunda parcela do 13º salário, junto com o pagamento da Folha de Novembro. O valor transferido pela Previdência Social corresponde a quase 12 bilhões de reais no pagamento de mais de 25 mil benefícios. O calendário de pagamentos do INSS começa com os depósitos dos segurados que recebem até um salário mínimo e possuem cartão com final 1. Para quem recebe acima do mínimo, o crédito começa a ser liberado a partir do dia 3 de dezembro, mesma data de pagamento para quem tem cartão com final 1 e 6. O calendário segue até 7 de dezembro e todos os detalhes estão no site da Previdência. E uma correção. A partir de segunda-feira, o valor transferido pela Previdência Social corresponde a 12 bilhões de reais no pagamento de mais de 25 milhões de benefícios e não 25 mil benefícios, como eu havia falado anteriormente. E a partir desta sexta-feira, quem aderir à campanha nacional do desarmamento vai receber novos valores de indenização. Agora, quem entregar a arma de fogo para destruição receberá de 150 a 450 reais, de acordo com o tipo e calibre do armamento. Antes, os valores variavam de 100 a 300 reais. Desde janeiro, 62 mil armas foram entregues no país. São Paulo lidera com 17 mil armas. Para o Ministério da Justiça, duas razões incentivam o desarmamento, o anonimato e a indenização, que é paga em 24 horas. As mulheres produtoras rurais são destaque na Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. representam 53% dos 650 expositores no evento. E hoje, no segundo dia de debates, elas foram tema do Diálogos Brasil Rural. A reportagem é de Daniela Almeida. Neste estande da feira, são mulheres agricultoras rurais. Enquanto elas vendem os produtos, o restante da equipe ficou em Pernambuco para continuar a produção que gera a renda. A gente trabalha também esse lado de companheirismo. As que não podem participar, as que vêm trazendo o produto daquela que ficou lá na sua região. Elaine faz parte do grupo. Para ela, trabalhar em uma rede de mulheres ajudou a enfrentar fases difíceis da vida, como o divórcio. Eu tenho quatro filhos e quando eu me separei eu fiquei meio perdida, acho que como toda mulher, né? Não sabe o que vai fazer. E aí eu me dediquei ao meu trabalho, que é trabalhar com tecido, com costura. E algumas mulheres dizem assim, não dá para você sobreviver de artesanato. Mas eu sempre digo, eu digo com muito orgulho, eu sobrevivo. A participação das mulheres na economia do campo tem crescido graças à garantia de direitos, com programas de inclusão produtiva, como a assistência técnica, o crédito rural, a titulação da terra e o apoio à gestão e comercialização de produtos. Nós só vamos construir uma sociedade efetivamente democrática e que trabalhe o conceito de igualdade se de fato as mulheres tiverem direito às políticas públicas e puderem ter a sua inclusão social, a sua inclusão produtiva. Então, fruto disso, o Ministério do Aumento Agrário tem um conjunto de políticas que visem ações afirmativas para as mulheres do nosso Brasil rural. Ações que chegaram a Maria Pereira. A vida ficou mais doce depois que ela passou a fazer parte do programa Territórios da Cidadania. Maria recebeu uma máquina para facilitar a produção de geleias e goiabada. Através do território da cidadania, nós conseguimos recurso para adquirir outra, se for verdadeira maior, porque hoje usamos só 3% da goiaba. Aí, a partir desses novos tempos, sim, usaremos 100%. As políticas públicas também beneficiaram esse grupo de mulheres do Rio Grande do Sul, que fabrica peças de escamas de peixe e redes de pesca. Os produtos chamaram a atenção da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu vi aqui na quarta-feira, na abertura, voltei, porque não cumpriu tudo o que eu queria. Tem coisas maravilhosas, além de serem coisas belíssimas, bem feitas, criativas. A gente sabe que foi feita pela agricultura familiar, pelas mulheres trabalhadoras. Então, tem um valor a mais, que é esse valor do preço justo de fortalecer a agricultura familiar e fortalecer o nosso povo. E hoje, na Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, o dia foi dedicado às mulheres. Na Arena Diálogos Brasil Rural, o público debateu o Brasil feito por elas e comemorou os avanços. As mulheres têm avançado bastante, mas nós temos ainda muito desafio numa perspectiva de um país que é capitalista, que é patriarcal, e que nesse ambiente a gente tem forçado muitas conquistas e dialogado muito sobre elas. E como incentivar o consumo de alimentos produzidos pela agricultura familiar? O assunto foi discutido hoje na maior feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária. A repórter Daniela Almeida, que acompanha a feira, traz ao vivo do Rio de Janeiro os detalhes para a gente. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Os debates dessa tarde apontaram que, por parte do consumidor, seria necessária uma mudança de hábitos. Por exemplo, os consumidores poderiam exigir de supermercados e feiras que houvesse a disponibilidade de mais alimentos sustentáveis. Os consumidores também poderiam mudar hábitos, como o consumismo exagerado, o desperdício, e também saber a origem das mercadorias, o processo produtivo, por exemplo, para saber se não usam mão de obra escrava. Para saber quais são as políticas públicas também para esse setor, nós conversamos agora com o Arnoldo de Campos, que é o coordenador geral da feira. O governo federal vai incentivar a assistência técnica para sustentabilidade nos campos? Essa é a ideia. A presidenta Dilma lançou uma política de estímulo à produção agroecológica e orgânica, e está colocando entre os instrumentos de desenvolvimento desses sistemas a assistência técnica. A assistência técnica que pode levar os produtores, contribuir para que eles possam adotar tecnologias mais sustentáveis. E nós estamos investindo para que ele tenha o melhor manejo da água, dos solos e dos insumos, sobretudo os agrotóxicos, para que a gente tenha alimentos com mais qualidade e mais saúde para o consumidor. E mais saúde também para o produtor, que vai poder manejar de forma mais adequada os seus instrumentos de trabalho e os insumos que ele está utilizando. E como facilitar a certificação de orgânicos? A legislação brasileira é bastante inovadora no processo de garantia da conformidade orgânica. Existem métodos que são de certificação tradicional, de certificação participativa e de garantia da conformidade quando a comercialização é direta. A feira, a venda para alimentação escolar, já tem processos mais simples. O que precisa ser levado é a capacitação aos produtores e o apoio da assistência técnica para que essa legislação, que é muito recente, possa ser implantada e a gente consiga aumentar a área cultivada e o número de produtores, por consequência também a produção orgânica no país. E sobre o estímulo e o consumo de produtos orgânicos e sustentáveis durante a Copa do Mundo de 2014? Nós lançamos aqui na Feira da Agricultura Familiar a campanha Brasil Orgânico e Sustentável, com vistas aos grandes eventos, em particular agora a Copa do Mundo de 2014. Nós queremos promover, junto aos bares, aos hotéis, aos restaurantes, aos estádios, aos eventos, o consumo de alimentos saudáveis. Para isso, nós temos uma oferta que está sendo cadastrada de produtos orgânicos, da agricultura familiar, da sociobiodiversidade brasileira. Estamos apresentando ao setor privado. As empresas que aderirem à campanha serão reconhecidas e promovidas, junto aos consumidores, pelos instrumentos de mídia que a campanha está desenvolvendo e que vai colocar em prática a partir desse lançamento aqui na feira. Muito obrigada pela entrevista, coordenador. E as atrações culturais continuam na Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Para esta noite, a previsão da apresentação da cantora Elza Soares, que vai convidar Totonho. Quem vai sucedê-la no palco é a paraense Gabi Amarandos. Ela começa a se apresentar às 10 horas da noite e 15 minutos, ao lado de Felipe Cordeiro e do chamado Quentes da Madrugada. Os shows vão ser transmitidos ao vivo pela TV NBR e pela internet. Renata. Obrigada, Daniela. Vale a pena conferir essa programação. Com a maior biodiversidade do planeta, o Brasil aderiu a um banco de dados internacional com quase 400 milhões de registros sobre plantas e animais. Luboguará e Tamanduá Bandeira, Caliandra e Pequi. As informações sobre esses animais e plantas do Cerrado podem ser acessadas em qualquer lugar do planeta. Isso porque essas espécies já estão cadastradas na Plataforma de Informação sobre a Biodiversidade. A plataforma foi criada há 11 anos. Ela armazena e disponibiliza dados sobre a biodiversidade do planeta. O acesso é livre. Hoje, a rede é formada por 58 países e 46 organizações e conta com quase 390 milhões de registros. A ideia é exatamente sistematizar a informação sobre a biodiversidade nas diferentes regiões. E não só sistematizar essa informação, como a partir desses dados gerar novas análises que possam subsidiar o conhecimento científico, mas também a gestão sustentável da biodiversidade. O Brasil, que concentra 15% da biodiversidade do mundo, passou a fazer parte oficialmente este ano. Se junta a países como a Argentina, Chile e Cuba. Mas mesmo antes da adesão, mais de 1 milhão e 600 mil registros sobre a biodiversidade nacional já estavam disponíveis. O Brasil é um país mega diverso, então ele abriga uma fração substancial significativa da biodiversidade global. Então, para uma plataforma que se propõe exatamente a ser um retrato do que é a biodiversidade no globo terrestre, a participação do Brasil era fundamental. Para conhecer a página da Plataforma Global de Informação sobre a Biodiversidade na internet, basta acessar este endereço que aparece na tela. E hoje, durante o encontro com o ministro da Defesa, Celso Amorim, a presidenta Dilma Rousseff assinou a promoção da primeira mulher ao oficial-general das Forças Armadas. Dalva Maria Carvalho Mendes, agora contra o Mirante, ingressou na Marinha do Brasil na primeira turma do Corpo Auxiliar Feminino de Oficiais em 1981. Antes da promoção, a oficial-médica desempenhava o cargo de diretora da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro. A Marinha foi a primeira força armada a admitir mulheres a partir de 1980. A data de cerimônia de condecoração ainda não foi divulgada pela Presidência da República. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mendes E aí E aí E aí Tchau, tchau.